Então, lá em 90, tu começou a produzir pra indústria automotiva. Não, ainda não. Só pra você ter uma ideia. Eu fiz 302 amostras e levei 7 anos pra entrar na Honda. Caramba. Nossa. Precisa ser... Enterprise, MBM, empresário. Precisa ser gaúcho, alemão e do signo de touro, senão tu desiste. Eu sou gaúcho, alemão e do signo de touro. Arrumou um concorrente, hein, pô. Quanto mais difícil, quanto mais difícil, mais nós teimamos, né? Descobrimos porque que tá dando certo essa porra. Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando pra avisar aqui pra você que tá nos ouvindo ou o pessoal que tá nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e pra você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade pra você. Você pode garantir o seu ingresso pro Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na Bill, você vai ter o link pra garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Nesse evento aí, a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4, aqui fazendo ali alguns conteúdos pra você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, pra você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante. O primeiro lote já tá aberto enquanto você tá ouvindo esse episódio. Então, vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto, porque os próximos lotes, como de prática, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então, garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui é arroba o Guilherme Lippert. Minha expectativa pra esse episódio é entender como é que a gente constrói uma marca que a Mariah Carey usa. Aqui é arroba o Guilherme Lippert. Minha expectativa podcast é aprender se vale a pena investir um dinheiro em um conselho consultivo. O que isso tem a ver com o assunto de moda? Boa. Meu arroba é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa é que, tendo lido algo da história do Mário, é ter uma aula de empreendedorismo hoje. Boa. Qual é a tua expectativa, Mário? Bom, arroba a Mariah Espanhol não é só a Mariah que usa. Paris Hilton, em 3 anos em Ibiza, sendo a DJ da boate mais top do mundo, usava Luke Kermit Steffens. E isso, pra mim, foi um sonho realizado. Boa. Vamos ver a história aí, pô. Vamos ver essa história agora. Maravilha, então. Estamos aqui pra mais um Roy Hunters Podcast. E dessa vez, com um convidado especial, cliente V4, tá aí sempre com a gente. Voltando pro Web Fashion Marketing. Voltando novamente, mais um episódio sobre moda, né? Depois a gente dá esse contexto aqui pro Mário, que eu acho que ele não tem esse aí da V4. Mas, Mário, se apresenta, por favor, aqui pra gente e conta brevemente aí sobre a Carmi Steffens. Obrigado pela presença. É, e obrigado pela presença. Muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Enfim, eu sou proprietário e fundador da Carmi Steffens, que depois nasceu CS Club, Rafael Steffens e também CS Young, que são as quatro marcas que nós definimos como estratégia de negócio pra pegar públicos de segmentos diferentes, né? E a marca foi fundada em 1993. E depois que eu fiquei seis meses na Itália, em 90, tentando entender como é que funcionava uma fábrica de alto nível, né? E aí eu resolvi montar em 93. Cinco anos foi um pesadelo, né? Imagina essa época. Depois a coisa começou a andar. Legal. Eu nasci em 94, olha aí, ó. Mas tu já era da área de moda? Não, eu... Na realidade, a minha vida profissional começou numa fábrica de malas e bolsas lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ah, tu é gaúcho? É. Porra, aí sim. E eu trabalhava nessa empresa na sala do presidente. Aquilo foi uma escola pra mim. Legal. Eu fiz economia, mas na faculdade eu não aprendi 10% do que eu aprendi com esse cara. Legal. E com 20 anos eu me associei com meu irmão pra vender máquinas e produtos químicos pra indústria do couro. Lá no Hamburgo? É, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Legal. E um ano depois, dois anos depois, nós abrimos uma filial em Franca pra atender São Paulo, Minas e Paraná. Nós pegávamos toda essa região. Só pra vocês terem uma ideia, naquela época tinha 880 curtumes no Brasil. Uns 600 acabavam couro. 78% do couro se acabava no Rio Grande do Sul. Quantos por cento? 78%. O Rio Grande do Sul era muito forte. E eu, vamos dizer assim, hoje tem 240 curtumes, dos quais uns 50 acabam couro. Os outros só esportam... Curtumes é o que... Faz o couro. Curte couro. Faz couro acabado. Boa, boa, boa. Quando tu tem uma cadeira de couro, que nem eu tenho na minha sala, tu senta na cadeira, essa cadeira tem 28 anos, e tu diz, puxa, essa cadeira deve ter um ano de uso. Entendi. E quando tu compra sintético, em dois anos farela tudo, tu tem que jogar fora e comprar uma nova. Sim. E aí eu sempre falo pra minha filha que isso é bem mais ecológico. Eu tenho um produto que eu uso há muito tempo, com a qualidade top, e ela acha que sintético é ecológico. Na realidade... É o inverso. É derivado do petróleo. Eu não sei o que é ecológico no petróleo, mas enfim, a mídia distorce muita coisa. Se você olhar hoje o problema da poluição no mundo, o problema está nos carros e nos jatos. Sim. Principal poluição. Ou lixo, né? Sim. Então, é uma área que se discute muito no couro. Ah, e o couro? Não. O couro é 4% do negócio de carne. Ele é um super produto que a gente transforma num produto de alta qualidade, ou ele teria que ir por lixo. E agora eles estão fazendo colágeno também. Sim. A mulherada usa muito colágeno, porque não dá ruga, não sei o quê. Então, já existe... 30% dos couros hoje vão pra colágeno. Por que tem essa diminuição tão grande da quantidade de curtumes desse tempo pra cá? Os curtumes cresceram muito. Hoje tem muitas unidades que fazem wet blue. Na época fazia mil couro dia, hoje faz 15 mil, 20 mil. Aham. E exportam commodities. Sim. Por exemplo, eu de cada mil bois que abate, eu compro as 300 melhores peles. Aham. E faço couro pra Hyundai na Coreia, faço couro pra Honda no Japão. Todo volante de um carro Lexus é couro nosso também. E Carmin Steffens e as melhores marcas de franca que exportam sapato pros Estados Unidos compram couro da gente. Então, a gente só compra as melhores peles. Tá. Que tem menos carrapato, menos risco, menos... Enfim, são peles melhores, né? Mas isso teve impacto na quantidade de curtumes? Porque tu falou que diminuiu significativamente, né? Sim, porque cresceram muito as unidades de wet blue, né? Porque o Brasil tem um abate de 45 milhões de peles por ano, de bovinos por ano. Então, quer dizer, esse abate continua sendo curtido, mas é acabado ou na Ásia ou na Europa. Saquei. Aí lá em 90, tu começou a fazer o... Em 83, eu comecei o curtume, né? Tu começou um curtume. É. Em 80, eu fui morar em Franca, ainda trabalhei três anos nessa área de produto químico e equipamentos. Tá. E aí eu montei um curtume pra mim. Aí o negócio... Franca, naquela época, os curtumes eram muito lentos, levavam três, quatro meses pra entregar um pedido. E eu me associei com o Grupo Perdigão, que tinha semi-acabado, e eu acabava o couro deles. Legal. E eu entregava em uma semana. Então, Franca tinha dois milhões de métodos de couro parado. Fora de uso. Couro errada, estampa errada, qualquer coisa. E eu comecei a reformar aquilo, e com 28 anos, eu já tinha ganho 50 milhões de dólares. Caramba. No meu chiqueirinho, que eu chamava de curtume, né? Aí, eu era casado, a minha mulher disse, vamos fazer uma mansão. Eu disse, não, vamos fazer um curtume decente, que isso aqui é um chiqueirinho, né? E aí, eu fui pra Itália com o meu tech, compramos um monte de equipamento top. Pra trabalhar o couro. Pra trazer pra essa fábrica nova. E aí, nós dominamos o mercado. Franca tinha 18 curtumes, gastava 900 mil metros de couro por mês, e eu fazia 220 mil, só pra você ter uma ideia. Caramba. Quer dizer, tinha 18 curtumes, fora os de fora que vendiam, mas 220 mil metros por mês, só eu atendia. E qual que era o molho especial aí? Era uma gestão mais eficiente? Não, não, sim. No contexto, sim. Equipamentos de última geração, equipe ótima, importação de qualquer produto químico top que precisasse. Eu ia muito pra Alemanha, tinha uma indústria química alemã que tinha um laboratório na Itália, que desenvolvia todas as marcas top da Itália. Só que eu não podia ir na Itália, porque senão eu ia configurar que eles estavam passando informação pra mim. Aí eu ia pra Alemanha, em Stuttgart, ficava lá duas semanas, a cada 90 dias, e pegava toda a informação. Quando eu chegava a Colleran, por exemplo, comprava 7 mil pares dia da Samela em Franca, quando o cara do couro deles chegava, ele vinha com um monte de pedacinho da feira da Itália, e disse, não, não, esse aqui eu tenho pronto, tá aqui, até a cor tá certa. Aí o cara dizia, porra, como é que tu faz isso? Eu falei, cara, eu tenho minhas conexão, né? E os aviões eram legais, porque imagina, Stuttgart, né? Mercedes e Porsche. Aí na empresa deles, tinha umas 5, 6 Porsche, umas 5, 6 Mercedes, e eu andava de Santana aqui. O melhor carro do Brasil era Santana. Aí eu e o meu técnico, chegava sexta-feira, final de semana, escolhe um desses 10 carros aí. Eles compravam dos diretores da Porsche e da Mercedes, depois de um ano, com 8, 10 mil quilômetros, a preço de banana, porque os caras já compravam com desconto e vendiam mais barato ainda. E aí, não, eu quero aquela 911 ali. E na Alemanha tem o seguinte, tem 7 pistas, na autoestrada. A da esquerda, você anda o que dá. Sim. Não tem limite de velocidade. Eu aluguei uma Ferrari em Las Vegas para ir para o Grand Canyon e o cara disse, olha, só que tem um problema. Se você passar de 55 milha, não é que eles vão te multar, você vai para a corte. Caralho. Eu falei, puta. Qual que é graça, né? Que graça tem andar 55 milha numa Ferrari, né? Então, na Alemanha, é muito legal esse aspecto, né? 40% do turismo na Alemanha é carro. Porque o cara quer andar, o único país do mundo que eles te deixam andar o que dá. Sim. Tudo bem, entroncamento você tem que baixar para 120 e tal, mas fora do entroncamento você pisa o que dá. Doideira. E aí é bom, né? É. E aí tu, então, pô, esse lance de tu ter esse acesso te ajudou a conseguir produzir uma tradicional. Eu tinha informação de moda antes da vitrine. Quer dizer, quando as fábricas top da Itália desenvolviam, eu já tinha acesso à tendência de cores, de materiais, de texturas. E isso me... Por exemplo, os americanos, porque antes da China era Brasil, Portugal e Espanha. Então, o que aconteceu? O americano vinha para o Brasil porque era mais barato que Portugal e Espanha. Desenvolvia tudo. Então, ele chegava num domingo, segunda-feira ele queria visitar o Curtume. Ele dizia, olha, eu quero ir na coroquímica, eu não quero ir nos outros, porque os outros nunca têm nada para me mostrar. E eu tinha a amostra pronta, o cara chegava segunda, escolhia, na terça ele começava a fazer a amostra, na quinta a amostra estava pronta, ele botava 100 mil par de pedido e ia embora. A coisa funcionava. E os outros iam levar 60, 90 dias para desenvolver um coro. Então, isso me criou vanguarda. Claro. E outra coisa, capacidade de entrega. Franca é uma cidade que chove muito seis meses por ano. E aí, a umidade relativa vai para a lua e os coros não secam. Eu falei, eu vou dobrar a minha capacidade de secagem e não vou dar explicação para o cliente. Enquanto o outro diz, olha, os coros não secaram, eu não vou te entregar, eu ligo meu time reserva de secagem e seca os coros e entrega em dia. Legal. E eu tinha uma regra com meus clientes, se eu atrasar a entrega, eu pago o frete aéreo do sapato. Eu sabia que eu não ia atrasar. Esse foi um lance que tu criou na oferta com eles. Exatamente. Imagina, te dar a tranquilidade de ter o artigo certo na hora certa, ter certeza que tu não vai atrasar o embarque, porque aí tu paga a frete aérea e que o teu lucro vai embora. Ah, claro. Era o meu esquema. E aí, você conquista o cliente e ele não te larga mais, porque ele está feliz. Foda. Ô, Mário, e como é que começou essa parada aí dessas conexões internacionais? Porque isso fez uma puta diferença, né? Eu encontrei, eu ia muito numa feira em Paris que tinha para produto químico, máquinas e tudo que é tecnologia na área do couro. E como eu tinha a conexão com uma empresa americana que eu representei, que eu representei durante três anos em São Paulo e Minas, esse gerente comercial dessa empresa ficou meu amigo e ele me apresentou um monte de gente. Tá. E aí, através deles, eu conheci essa empresa. Mas isso foi um diferencial competitivo de fato para você? Sim, porque... Porque imagino que teus concorrentes nem inglês falavam, imagino, muitos deles. A maioria não. Mas o problema não era nem esse. O problema era que, por exemplo, você achar um cara que fabrica produto na Alemanha e tem um laboratório na Itália que desenvolve para toda a nata das marcas, só tinha essa. Entendi. E o cara estava puto porque ele tinha dado exclusividade para um outro brasileiro, o brasileiro foi lá, pegou as ideias, trocou os produtos tudo e não comprou nada dele. Mas como eu sou de origem alemã, eu comecei a falar em alemão com o cara, eu falei, bom, tu também vendeu para um brasileiro Zé Ruela lá, tu tinha que ter vendido para mim. Aí a gente conversou e eu falei, cara, eu não quero saber quanto custa o teu produto, eu quero saber o que eu consigo fazer com ele e eu boto no meu custo. Tu me dá exclusividade na região sudeste e ele tinha uma outra empresa no sul que ele tinha exclusividade no Rio Grande do Sul, que era o Reichert, que era uma puta empresa que exportava Nine West para os Estados Unidos, eles exportavam, não só eles, eram três, quatro fábricas lá, exportavam 60 milhões de pares por ano. Caramba. É. E isso também foi tudo embora para a China. Então, até 94, quando o Brasil lançou o Plano Real, o Brasil era o maior exportador de sapato do mundo. Legal. e a China começou a se abrir em 90. Mesmo assim, o Brasil foi ficando, mas quando nós começamos a brincar, disse, não, o dólar vale 12% a menos que o real e aí nós ficamos caro para exportar e barato para importar. Quer dizer, aí começaram a destruir a indústria nacional. Foi um período, 94, 98, foram, foi pior que a pandemia. Para a indústria de calçada. Sim, para toda a indústria brasileira. Porque era barato importar, vou importar, vou comprar aqui, para quê? E aí você desalinha tudo. O cara comprado aqui. O que destruiu a Argentina, além de tudo que aconteceu nos últimos anos, principalmente, foram os 10 anos de Meney com peso um para um com o dólar. Foram brincar de país rico e destruíram totalmente a indústria e um país de 40 milhões de habitantes, você não volta mais à indústria. Porque você é coadjuvante no consumo. Entendeu? por exemplo, eu vou abrir no Mercosul. Bom, eu abro no Brasil que tem 220 milhões de pessoas e eu já tenho um mercado interno gigante. Se eu abrir na Argentina, eu tenho duas alfândegas, todos os custos. Ah, mas não paga imposto de importação. Mas tem um monte de confusão que paga. Eu, quando eu abri a fábrica de Pirapora, isso faz uns oito anos, eu avaliei abrir uma fábrica no Paraguai. você não paga imposto nenhum lá. Mas o Paraguai é bom para exportar para qualquer lugar do mundo. Mas se você for produzir lá para trazer para o Brasil, o custo é maior que ter uma fábrica aqui. Especificamente com o Brasil. Porque você paga 18% de CMS na entrada, você tem duas alfândegas que a metade do tempo estão em greve, aí você quer mandar matéria-prima, não chega, quer receber produto, não chega, confusão. E eu cheguei à conclusão, cara, não vou montar nada. Eu fiz uma análise e montei Pirapora, onde eu tenho o projeto Sudene, onde eu pago CMS de 2%, pago imposto de renda de 3,5%. Top. Pirapora, onde é que é Pirapora? É norte de Minas. Ah, legal. Então, eu estou lá há oito anos, gramei muito, porque nos primeiros quatro anos para formar mão de obra é muito difícil. Lá o que é a Curtume também? Não, é fábrica. Fábrica de sapatos e bolsas. Hoje, você tem duas fábricas? Tenho Franca, Pirapora e Criciúma. Criciúma Roupas, porque há 100 anos eles fazem roupa lá. Eu treinei pessoas em Franca para fazer roupa. Depois de um ano, eles diziam, mas quando que eu vou trabalhar no sapato? Eu falei, para parar que não rola. Eles achavam que trabalhar em roupa não era tão importante como trabalhar em roupa. É cultura. Sim, sim. Então, eu falei, parou, eu ia ou passeia norte ou para Criciúma. Mas como a gente tem negócios em Novo Hamburgo, a gente achou Criciúma uma logística melhor para nós. Legal. E aí, nesse meio tempo lá, 92, tu começa a ter essa ideia de criar uma marca também. Por enquanto, tu era só cadeia produtiva para as marcas. Eu fui morar seis meses na Itália. Eu queria abrir um centro de distribuição porque eu fazia feira na Itália, em Bolonha, com o Curtumi, e os caras entravam, eu fazia no pavilhão italiano. os brasileiros faziam um centro de 3x3, tudo verde e amarelo. Eu falei, cara, dá, né? Olha que interessante. Aí, entrava um cliente, tinha que sair o outro. Aí, entrou pesado. tu não vai vender BMW num depósito do Detran, cheio de carro. Aí, aí eu falei, bom, eu preciso entrar no pavilhão italiano. Aí, eu tinha a minha conexão lá com os caras das máquinas que eu comprava, os caras me conseguiram, se não, tu vai entrar. Aí, tu entrou com uma marca italiana? Não, eu entrei como um curtume no meio dos italianos. Aí, eu dizia, onde que fica esse curtume na Itália? Porque o estande era lindo, tudo com luz indireta. Maravilhoso, contratei uma arquiteta fodida lá. E eu contratava um amigo meu que falava 10 línguas. Ele falava espanhol, inglês, alemão, holandês, italiano, francês, russo, grego e hebraico. O cara fala tudo. E ainda estudou couro. Eu falei, tu é o cara, tu entende? Você não é o cara de comex. Tu entende de couro e tu ainda fala essas línguas todas. Então, eu pagava ele para ficar uma semana na feira comigo e era muito legal. A gente ficou muito amigo e tal. Mas o teu custo para fazer essa feira deve ter sido muito maior que o dos brasileiros, né? Sim, mas, cara, vou te dizer uma coisa. Eu atendi 200 clientes de alto nível. Sim, sim. Por isso que eu queria abrir uma filial. na Itália. Mas aí eu fui morar lá e eu vi que o mercado estava numa grande transição, que as fábricas que eu poderia fornecer estavam migrando tudo para a China. Isso era 91? 90. 90. Então, você viu isso antes do cara que estava lá em Franca ou em Novo Hamburgo fazendo esse fenômeno. Sim, sim. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, perdi o timing de abrir aqui. Esse negócio não vai rolar. Vai rolar só os caras que fazem decoração, que é uma pecinha disso, uma pecinha daquilo. Não me interessa. E aí, eu virei o costume para o automotivo. Você vê, a Tesla teve que trocar 600 mil carros com o estofado de sintético dela lá, começou a esfarelar tudo. Contratou todos os caras dos Estados Unidos que faziam banco para repor os carros deles com couro e agora estão usando couro. tem noção o que é gastar com 600 mil carros trocar os bancos e tudo? Então, lá em 90, você começou a produzir para a indústria automotiva. Não, ainda não. Só para você ter uma ideia, eu fiz 302 amostras e levei 7 anos para entrar na Honda. Cara, nossa. Precisa ser... Enterprise, MBA, é bastante foda. Precisa ser gaúcho, alemão e do signo de touro, senão tu desiste. Eu sou gaúcho, alemão e do signo de touro. Arrumou um concorrente aí, pô. Quanto mais difícil, quanto mais difícil, mais nós teimamos, né? Descobrimos porque que está dando certo essa porra. É porque um contrato desse também se justifica, né? Ele muda o teu negócio de patamar, né? Um contrato tão grande quanto esse. Mas é uma coisa estranha, né? Porque eu fui aprovado, mas isso não quer dizer que eles vão te comprar. Você vai para a lista. Aí um cara... Aí um cara... Aí ganhou uma parceria, vamos dizer assim. Certificação. É, fica homologado. Fica homologado. Homologação, homologação, sim. Aí um cara pisa na bola com eles. Ia parar a fábrica. Uma indústria automobilística custa 150 mil dólares por hora uma linha parada. uma linha que faz 50 mil carros por ano. E aí meu agente me liga da Coreia e diz cara, apareceu a oportunidade de nós entrar. Eu falei, tá, mas isso é o lado bom. Me fala o ruim agora. O ruim é que tu vai ter que embarcar dois containers frete aéreo. 300 mil dólares para embarcar. E obviamente eu não ganhava isso nos dois containers. Ele disse, Mário, é a tua chance de entrar e tu nunca mais vai sair porque o cara, o comprador, está para ser demitido. Ele não falou para mim, mas eu sei que ele vai ser grato o resto da vida para ti porque ele não vai perder o emprego dele. Eu falei, tá bom, me dá um tempo para pensar até amanhã para digerir esses 300 mil dólares. tu tinha que tomar um preju para salvar a linha dos caras e assim tu ganhar uma moral para quem sabe, talvez. Aí o cara, hoje o cara... É o CAC. É o CAC. Hoje dos... Fora os sete anos também, que dá para considerar. Dos cinco containers por mês que ele põe no Brasil, três são meus. Sempre. Que ele pega do Brasil. É. Por quê? Porque ele vendeu para a diretoria e disse, isso é um fornecedor confiável. Mas isso já faz décadas que está fornecendo para eles? Sim, já faz uns oito anos agora. Ah, oito anos. Então, quer dizer, isso já se pagou um monte de vezes. Há uns três anos atrás veio um japonês aqui e disse, olha, eu queria pedir desculpa. Nós fizemos um churrasquinho lá em casa e eu queria pedir desculpa para vocês porque vocês levaram tanto tempo. Eu falei, não, não, não. Está tudo certo. Não muda nada. Eu já estou dentro. Agora deixa os outros se ferrar. Mantém esse processo assim. Eu sou um dos 12 fornecedores. Entendi. A gente sempre está em segundo e terceiro lugar. Primeiro é um americano porque o americano tem couros melhores que nós realmente. E nós estamos sempre em segundo e terceiro. O décimo primeiro e o décimo segundo estão sempre na lista para ser trocado. Legal. Então, enfim, a gente tem uma relação muito sólida com isso. Eu gosto de fazer negócio com o japonês porque é muito difícil você entrar. Mas depois que você está dentro, tem o LTV, né? É uma coisa muito tranquila da parceria. Mas teve um gap aqui uma área de 91 lá. Em 90, tu começou a sacar que essa barata estava mudando. Aí nós estávamos falando da fábrica. Aí é o seguinte, o Brasil tinha 6 mil fábricas. Meu sonho era ter uma marca. Porque eu e oito amigos meus sabiam que eu fazia o melhor couro desse país. Porque o couro não vai à marca em nada. E aquilo, eu que sou um cara de mercado, eu fiquei frustrado com aquilo. Falei, pô, mas eu preciso ter uma marca. Aí comecei a pesquisar. Masculino, não estava afim. Porque eu não podia concorrer com meus clientes. Infantil, o preço tem que ser muito baixo, porque a criança a cada 3, 4 meses tem que trocar tudo, a mãe não quer gastar muito. Aí eu falei, bom, só tem uma coisa que dá mais dinheiro no mundo que cocaína. Vaidade feminina. É por aí que eu vou. Entendeu? É por aí que eu vou. Só que é bonito tu pensar isso. Eu tinha um escritório em Düsseldorf, na Alemanha, junto com um amigo meu, nós éramos meio sonhadores. E eu apostei no sonho do cara, nós abrimos um escritório lá, vamos exportar sapato para a Alemanha com marca própria, já tinha 8 representantes vendendo. E aquilo não estava indo. E eu incinerando. 50 mil dólares todo mês naquela porcaria lá. O Curtume era uma máquina de fazer dinheiro, a gente era meio desplicente também. Mas tinha esse sonho, pô, vamos exportar para a Europa. Aí, quando eu fui para a Itália, eu conheci um italiano que fazia Prada, Mil Mil, Gucci, Ferragamo, uma fábrica top. Estava jantando com esse italiano junto com outro amigo meu. Eu falei, cara, eu preciso fazer um estágio na tua fábrica. Não, confidential, não é possível. Não, tu não entendeu. Nós já tínhamos tomado uns vinhos. Eu falei, cara, eu vou te dar 50 mil dólares, pô. Um mês. Ele disse, quando você comente? Aí ficou tudo, não teve mais nada confidencial. E aí, depois eu fiz um outro lance, eu queria visitar essas fábricas todas. Mas tu, peraí, tu pagou 50 mil dólares para fazer um mês de estágio? Um mês de estágio grudado no gerente dele. Eu passava toda semana tudo. Essa era uma marca, era uma indústria que produzia para as grandes marcas de lá. Alta qualidade, grande diversificação, produtos de moda. Isso foi uma proposta meio no-brainer para o cara lá. O que tu acha que teve na tua cabeça de querer botar os 50 mil dólares para perder com o cara? Senão, ele não ia me botar lá dentro. E eu precisava daquilo. Porque 50, especificamente. É o que eu pensei. O cara já se tremer todo, né? Para não ter dúvida. E aí, aquilo me abriu a mente. Porque qual é a diferença da nossa fábrica para qualquer fábrica fora da Itália? Não é no Brasil, é fora da Itália. eu posso fazer um pedido de uma loja de 9 em 9 pares na mesma fábrica no mesmo dia. Nenhuma fábrica no Brasil consegue fazer menos de 10, 15 mil pares por modelo. Eu tenho 37 pessoas numa linha de montagem onde cada um é um especialista em todas as operações. Ele é um sapateiro na essência. Ele custa mais, mas os outros usam 70 pessoas numa linha de montagem. Então, eu posso pagar mais. Eu tenho equipamentos, eu troco em 6 segundos, eu troco de forma. Os caras normais do sul levam 2 horas para trocar de forma. E aí, ele não troca, porque senão ele para a fábrica. Entendeu? Então, as fábricas concebidas no Brasil são fábricas de volume. Não de qualidade. Quando você faz volume, você vende preço baixo. Quando você faz exclusividade com alta qualidade, com informação de moda, você vende sonho. Esse é o negócio que as grandes marcas fazem. E esse é o negócio da Carmen Steffens. E hoje nós fazemos bolsa assim, fazemos sapato assim, fazemos roupa assim. A cultura toda é assim. O gerente industrial meu que implantou isso está há 28 anos comigo. Então, a gente é quase irmão. Mas nesse lance me chamou muita atenção de 50 mil dólares, porque eu lá no comecinho da V4 eu criei um conselho consultivo. A gente fala isso aqui eventualmente, que era uma ideia parecida. A gente era bem pequenininho e a gente ficava assim, cara, preciso sacar como é que os grandes fazem, mas se eu ficar aqui tentando pescar, vai demorar um tempo. Só ler um livro, fazer só o quê. E aí a gente pegou e fez uma jogada parecida. Eu chamei diretores de grandes empresas que eram referências para nós e falei, meu, vou te pagar na minha época 10 mil reais. para cada um. Vinha aqui passar um dia comigo, era três horas no dia, num conselho consultivo. E foi game changer assim para a nossa história. Mas tu pagou mais que eu, porque eu fiquei em boa hora. É, ficou. Era das oito da manhã até as dez da noite, até no jantar a gente discutia o negócio. Mas como isso faz diferença, esse trabalho de pesquisa. Sim, sim. Você tem... E aí é o seguinte, depois que eu fiquei um mês nessa fábrica, me abriu a mente, porque eu não entendia nada de sapato, eu era muito bom em couro, mas não entendia, entendia pouco, de sapato. Tá. Tu fazia muito matéria-prima, tu não manufaturava a parada. E aí eu me disfarcei de engenheiro alemão, porque eu falo alemão, né? E fui visitar Prada, Miu Miu, Guti, Ferragamo, Sérgio Rossi, Giuseppe Zanotti. Legal. Para dizer, olha, eu vim aqui ver os gargalos de vocês para tentar entender onde é que eu posso ajudar vocês, mas no fundo eu queria entender o que eles faziam. Top. Quando eu chego na Prada, tem um alemão como gerente industrial, e ele disse, tu não é alemão. Teu alemão é muito antigo, não se fala mais assim, né? E porque meus avós vieram em 1895, pequenos, meus bisavós vieram com meus avós pequenos, meus pais já nasceram no Brasil, mas tanto minha mãe como meu pai são de origem alemã. Claro. E aí eu falei, cara, realmente eu não sou alemão, mas eu sou filho de alemães, eu moro no Brasil, eu tenho um sonho de abrir uma marca lá, e vocês são referência, e eu nunca vou ser concorrente de vocês, vocês estão em outro patamar. E agora é o seguinte, ou tu me põe daqui para fora, ou nós vamos jantar hoje e discutir como é que tu vai para o Rio de Janeiro, fica uma semana no carnaval. Aí o cara disse, tu está querendo me comprar? Não, eu te achei um cara legal, pô. Aí ele disse, eu também te achei um cara legal, e tu também não vai ser nosso concorrente, eu vou te mostrar tudo. Aí ele me mostrou. Caramba, aquela coragem. E depois disso, eu fiquei mais um mês visitando esse pessoal todo, e cada cara que me botava dentro dessas empresas, que tinha relacionamento, Rio de Janeiro. Mandei 12 italianos para o Rio. Aí eu falei para os caras, pode levar a compra? Ele disse, não, eu não vou levar lenha para o bosque, não. Eu venho sozinho. Todo mundo veio sozinho, Copacabana Palace, camarote, que eu comprei os ingressos de um camarote lá e botei os caras lá dentro. Os caras ficaram doidos. E aí, aquilo me abriu muito a mente, e depois tinha um curso de mercado de luxo na Alemanha. Eu fiquei mais um mês fazendo o curso de mercado de luxo para entender como é que funciona uma Harrods na Inglaterra, uma Berg of Goodman em Nova Iorque, que são as lojas mais luxuosas do mundo, até uma Renner, até uma C&A, quer dizer, segmentos de mercado para entender boutiques, sapatarias, toda essa confusão. Aí eu descobri que sapataria é uma coisa que brasileiro inventou, não existe no mundo. Só existe loja de departamento, de alto, médio e baixo luxo, e boutiques, ou lojas de roupas e sapatos. Mas enfim. Sapataria que tu diz é tipo assim, uma loja que só vende sapatos. Não, não, são lojas mais populares que vendem só sapatos. Ah, entendi. Entendeu? Tipo um paquetá em Porto Alegre, tipo um esposente, esses negócios, não existe lá fora. Entendi. O cara quando tem isso, ele já tem roupa, já tem tudo junto. Sim. Tipo uma H&M, tipo uma C&A, que está no mundo todo. Departamento. Enfim, aí aquilo também foi uma coisa que me deixou muito claro o que eu deveria fazer. Em termos de conhecimento, de mercado, aí eu cheguei para o nosso sócio alemão lá, falei, cara, esses caras não precisam de nós aqui. Fecha tudo, paga a indenização, vende carro, faz o que tu quiser e acaba com isso. O alemão era muito meu amigo, ficou dois anos sem falar comigo. Agora ele mora em Franca, é meu amigo, e disse, eu só fiquei rico porque tu me deu o conselho certo. senão eu estava até hoje tentando lá, porque o mercado é saturado. Europa e Estados Unidos são mercados saturados. Se você for vender para querer fazer a tua marca lá, sem chance. Muito difícil. O cara está construindo há 50 anos, 100 anos, sei lá. Tu entende? Claro. Aculturado, nós somos o Hemisfério Sul, eles são o Hemisfério Norte. Então a cultura, por exemplo, fábricas do Rio Grande do Sul tem muita dificuldade com o clima quente no Brasil. Porque elas vivem no clima frio e não entendem o clima quente. Claro. Só que 65% da minha venda é no clima quente, eu tenho que entender ele. Aham. E o estilo, tem que entender e tu fica no pé. Porque estilista quer que tu usa o que ela acha que tu deve usar. Só que tem pessoas que usam o que gostam. Sim. Isso chama atitude e comportamento. Então 30% do mercado de moda é tendência. 70% é atitude e comportamento. A pessoa gosta disso. Ela não é Maria vai com as outras. Entendeu? Legal. E no momento que você entende isso, você começa a ter melhoras no teu negócio. Legal. Então o nosso estilo tem liberdade para trabalhar até onde eu deixo. Legal. porque o comercial manda na empresa. Ele gera pedido, gera resultado, ele tem informação da ponta e ele precisa ser ouvido. E o resto do setor... E ele tem o próximo consumidor. Exatamente. Exatamente. Por que adianta? Ah, eu faço a coleção mais maravilhosa do mundo, mas o consumidor não quer ela? É. Adiantou nada. Faz sentido. Legal. E aí tu começa a... Volto para o Brasil. Sim. 1990. 1990. Abro a fábrica só em 93. A fábrica já é da Carmen Steffen, né? Não era Carmen ainda, porque começou... Eu botei Carmen Steffen só em 95 quando eu atingi um nível de qualidade que eu achei, bom, agora eu posso botar o nome da minha mãe. Antes eu não podia. Legal. Os primeiros 3.500 partes de sapato que eu fiz não calçavam. O modelista errou. Nem tudo de volta. Falei, puta que pariu. É fácil. Porque até então tu era só matéria-prima. Tu não fazia o calçado. Tu não aprendia a desenrolar, né? É outro game, né? Esse modelista, ele estava acostumado com exportação. O que você exporta para os Estados Unidos, os sapatos têm uma forma mais fina e mais baixa. Aham. E quando ele fez para cá, o negócio não funcionou. Sim. Né? Então, o início... Implantar essa cultura de grande diversificação, pequenos volumes, levou cinco anos. Aprendendo, né? É. Mesmo com o cara certo, que era o cara, eu contraíso. Meu gerente industrial veio de uma empresa alemã que estava implantando isso no Brasil. Então, eu conhecia profundamente. Ele ficou seis meses comigo e aí ele disse assim, olha, Mari, eu estou indo embora. Gaúcho também. Eu estou indo embora. Eu disse, pô, mas... Porque tu não me falou isso segunda-feira. Agora tu me fala isso na sexta-feira. Estragou o meu final de semana, pô. Né? Não tinha se arrumar, a gente está na segunda-feira. Aí eu falei, não, mas amanhã nós vamos para o meu rancho. Eu tinha um rancho, 60 quilômetros de franca. Vamos jogar uma sinuca, tomar uma cerveja e a gente conversa. Aí eu cheguei para ele no dia seguinte e falei assim, cara, qual é o teu sonho de vida? Ah, meu sonho é ter uma fábrica. Falei, pois é, meu sonho era ter uma fábrica. Virou um pesadelo. Tu vai embora e ninguém vai tocar isso. Agora eu tenho grana, eu sou extremamente comercial, eu tenho estilista e tu só sabe fazer sapato. Se eu estou com um problema, qual é a tua chance de dar certo? Vai quebrar. Tu não tem dinheiro, tu não é comercial e tu não tem estilo. Tu já nasceu quebrado. Aí eu perguntei para ele, mas quanto tu ganha? Eu disse, ah, eu ganho tanto. Falei, se eu te pagar o dobro, tu fica? Eu fico, mas eu não vou lá pedir demissão, não. Aquele alemão é muito brabo. Falei, eu vou lá. Aí eu peguei o avião na terça-feira, fui para o sul, falei com o alemão, disse, olha, tem dois esquemas, tu nunca vendeu uma máquina em franca. Eu já te comprei dois conjuntos, te vendo mais oito e não te cobro um centavo de comissão. Mas o cara é meu. Agora, se tu não aceitar isso, eu já dobrei o salário dele e ele já falou que fica comigo e tu não vai ficar sem nada. Então é melhor tu aceitar que eu vou te vender os oito conjuntos e tu ficar feliz do que tu perder ele e vai ficar por isso. Eu disse, tá bom, tu não me deu alternativa, pode ficar com ele. E aí a gente começou esse trabalho, porque sem ele isso não teria sido possível. Sem essa pessoa. Hoje nós temos inúmeras pessoas dentro dessa cultura, mas isso fazem 28 anos. isso é uma lição interessante, porque pagou o preço das pessoas que fizeram a diferença no negócio. Sim. Não poupou o recurso ali. Não, não, não adianta. Se você não investir, você não consegue. Entendeu? E o preço na época era tipo muito louco, assim, muito alto? Não, não era muito alto, mas era alto. E ele vale tudo que ele custa. Sim. Porque, por exemplo, ele é meu gerente industrial. Ainda tá lá. Ele tá lá comigo. Eu falo pra ele, quando você precisa, me chama. Eu falei com ele a última vez há três semanas. E tu vira as costas e o cara desenrola. Tu confia sempre sentado. A área industrial da empresa tá andando. Quando tem algum problema que ele acha que tem que me chamar, ele me chama. Faz três semanas que eu não falo com ele. Legal. Então, isso te dá tranquilidade, porque meu foco é marketing comercial. Sim. Esse é um ponto que eu queria te perguntar, porque tem muitas marcas de moda, tem um dilema que até a própria Nike, e tudo mais, que elas não fabricam. Elas acabam sendo só gestoras da marca e vocês fazem os dois. Deixa eu te falar uma coisa. A Apple, vamos citar a Apple. Tá. Ela faz na Foxconn, na China. Tudo. Tudo, é. Só que ela tem 60 mil engenheiros controlando qualidade lá. Da própria Apple, né? Eu fabriquei isso aqui com o teu nome. Tá. O teu controle de qualidade refugou. Eu não posso vender pra ele, porque a marca é tua. Aí vem a brasilidade, mas eu também não faço ficar no prejuízo. Aham. Aí, às três da manhã, maquiado, vai embarcar pra alguém. Uhum. Eu tenho 320 pessoas, as 3.500, que controlam qualidade em todos os setores da fábrica. Tá. As pessoas trabalham comigo há mais de 15 anos sendo aculturadas. Tu acha que se tu faz na tua fábrica hoje, na dele amanhã, na do Tales depois da manhã, na outra depois da manhã, tu vai ter a mesma qualidade que eu? É, é mais difícil, né? Entende o que eu tô te falando? Sim, sim. Então, eu acredito, por exemplo, eu tenho 40 bancas de costuras terceirizadas, mas eles trabalham só pra mim. Dedicados. Equipamentos de alto nível eu compro e alugo pra eles, porque eles não têm dinheiro pra comprar. Eu tenho uma máquina de costura israelense que custa 55 mil dólares. Ela costura por 17 pessoas com perfeição. Caramba. Como é que o cara compra uma máquina dessa? Eu tenho 10. Sim. Por exemplo, na área de roupas, todo mundo usa uma maquininha chinesa que depende da operadora. Aí ela, ah não, isso aqui é poliéster, tem que citar a agulha, costura de tal jeito, não sei o que, não sei o que. Essa mulher brigou com o marido ontem, ela não tá preocupada se aquilo vai ficar bom ou não. Eu tenho só máquina japonesa que eu aperto um botãozinho poliéster, linho. Ela se auto-regula pro computador. Legal. Porque eu não gosto de depender das pessoas somente. Tá bom. Por exemplo, processo químico do meu curtume, a curtume tem 40 anos. Há 30 anos eu importei da Itália um sistema automático de adição de produto químico, temperatura de água, volume de água, gira pra um lado, gira pro outro. Isso veio pro Brasil há 15 anos atrás. Eu já tenho há 30 anos isso. Legal. Porque isso te dá padrão de qualidade. Top. Entendeu? Então qualidade é equipamento, pessoas e informação. Legal. Em qualquer área. Então nós temos, eu não tenho medo de dizer, só tem talvez 50 fábricas na Itália que tem um nível igual ao nosso ou superior. De produto. Fora da Itália, não tenho medo de nenhuma. Se tu pegar um Jimmy Choo, se tu pegar um Prada, pegar qualquer marca top no mundo, tirar a marca e tirar a marca do meu sapato, você não sabe qual é o deles e qual é o meu. Essas marcas italianas, elas fabricam lá ainda ou eles fabricam na China? Não, eles fabricam lá. 90% eu acredito que eles fabricam lá. Por uma questão que eles não têm problema de preço. Nesse mesmo formato. Eles vendem muito caro, a bolsa Louis Vuitton custa 3, 4 mil dólares. Sim, sim. Então eles podem fabricar lá. E eles fabricam também por uma questão de não vazar informação. Quando eles lançam, o cara vai saber quando ele vê na vitrine. Antes ele não sabe de nada. E eles fazem nesse mesmo formato da Carmen Steffens que é uma fabricação própria lá. Entendi. E tem fábricas como essa que eu conheci que terceiriza para eles, mas que tem todo um ritual de confidencialidade que os 50 mil dólares compram. Sim. De novo. Por isso não pode oferecer 10 mil. mas eu até queria expandir um pouco esse papo porque tem o aspecto de produzir o produto em casa e vender. E aí tem toda a outra treta que vocês também são muito bons que é a questão da loja física. Porque vocês têm as franquias, vocês também têm lojas próprias, né? Se não me falha a memória. Deixa eu te falar. A treta começa 65% da matéria-prima que nós usamos nós fabricamos. Coros, saltos, solados, palmilhas. A gente não fabrica embalagem porque não compensa. Eu ia importar uma fábrica totalmente automatizada na Coreia, mas o payback era ruim. Eu falei que vou continuar comprando. Metal é uma indústria muito cara que para o nosso consumo que é alto não compensa. E eu não quero vender para os outros. Eu já tenho o Kutumi que eu tenho que vender para os outros. Não é o meu foco. O Kutumi hoje é 8% do meu negócio. A Kermi Steffi e as marcas que eu tenho é 92%. Então não faz sentido eu abrir mais. E no tecido não compensa porque quando eu entrei na roupa eu falei vou comprar uma indústria textil. Mas aí eu vi que tem tanto tecido diferente uma só faz isso outra só faz aquilo só faz aquilo não é que nem o couro que você parte de uma base e vai para tudo. Eu falei esse negócio não é para mim. Tem várias bases. Você teria que ter 10 indústrias textil não faz sentido. Então matéria-prima 65% nós fabricamos 95% dos produtos nós fabricamos nós fabricamos óculos e relógios. Todos os demais produtos que estão dentro de uma loja Kermi Steffi nós fabricamos e ainda temos loja física e online e enfim excesso direto própria e franquia e online é um futebol mas eu acho que isso nos dá vantagens competitivas eu consigo fazer mais qualidade ao mesmo preço e competir e dar um markup maior para o meu cliente B2B multimarca também rola? Sim rola né? Nós ficamos fora um tempo voltamos agora inclusive o Tales que cuida e existe um grande potencial nisso a dificuldade é que quando você tem franquias você consegue com treinamento criar um ambiente mais profissional mais que oferece uma experiência essa coisa toda na multimarca isso é um pouco mais difícil porque eles são muito arredios eles fazem do jeito deles mas é um existe pelo menos mil cidades no Brasil onde nós nunca vamos ter loja e que cabe uma multimarca esse é o mercado que nós estamos correndo atrás mas escolhendo sempre os melhores e aí imagino que é outra oferta outro tipo de SKU que você que você acaba plugando nesse canal a gente a gente tem uma coleção muito ampla porque ela abastece uma loja inteira numa numa multimarca você vai vender talvez 10% da coleção porque eles não tem como eles são uma loja uma cidade menor já fatura menos e ainda divide entre 3, 4 marcas obviamente você acaba vendendo menos mas você está presente naquela cidade está presente naquele ponto se teu produto girar melhor ele começa a te comprar mais quer dizer é um negócio bacana também se você pegar marcas por exemplo como o Grupo Arezzo 27% do faturamento do grupo é multimarca se você pegar uma animale 56% isso é aparece em balança tudo todo mundo sabe 56% é multimarca então é um mercado potencial que tem que ser olhado e nós estamos olhando ele e temos grandes projetos para isso legal e lá quando tu começou a parada tu vendia nas lojas próprias vendia via distribuidor quando eu comecei eu não tinha loja 93% até 96% eu não tinha loja eu só vendia nas multimarcas mas a multimarca naquela época era muito mais forte que hoje porque nos grandes centros as multimarcas praticamente sumiram elas dominavam se tu pega por exemplo tu é gaúcho Iguatemi e Porto Alegre uma multimarca raramente consegue se manter o custo é muito alto e você abre uma loja lá para fazer marca no Rio Grande do Sul inteiro entendeu então por exemplo Rio Grande do Sul nós temos Porto Alegre temos Passo Fundo temos Caxias temos Gramado Santa Maria e Santa Cruz legal a própria franquia duas são próprias as demais são franquias não tinha canoas também não tinha na rua mas isso faz muito tempo e depois que abriu o shopping aquilo mudou tudo até aquele shopping antigo lá ficou muito popular porém o novo também ainda não pegou porque tu está a 15 minutos de Porto Alegre e aí tu quer ir no Iguatemi ou no Barra Shopping Sul e tem todo o mix porque a mulher que compra 80% do que um shopping vende ela vai aonde tem mix ah lá tem tudo ah mas leva meia hora não importa é é uma viagem só Novo Hamburgo vai comprar em Porto Alegre eu disse que o cara de Novo Hamburgo queria que a gente abrisse loja eu disse cara vai todo mundo para Porto Alegre público AB vai para Porto Alegre é ou Gramado é eu vendo muito em final de semana em Gramado para pessoas de todo o Rio Grande do Sul Santa Catarina tu tem Gramado na rua Mercosul é e Gramado é caríssimo também mas vende muito bem o ano inteiro é Gramado é muito legal aquilo lá aí tu começou com as multimarcas e aí abriu sim em 96 eu abri uma loja em Franca em Uberaba porque a minha esposa era natural de Uberaba a gente ia lá no final de semana e eu ficava dentro da loja tentando entender as mulheres está até hoje tentando eu sei muito delas mas elas são incompreensíveis não tem jeito mas eu aprendi muito foi importante essas duas lojas para mim ter contato com a consumidora final e me abri a mente porque o lojista muitas vezes ele tem paradigmas e ele fala que o consumidor pensa assim mas é ele que pensa assim e ali eu comecei a testar novas construções muitas coisas que eu queria ter certeza que o consumidor final ia aceitar e o lojista não me dava essa oportunidade e aí eu abri uma em Franca em Uberaba depois nós abrimos dois anos nós tínhamos oito lojas até a loja número 60 eu viajava de sexta de noite a segunda de noite você chegava sábado no shopping andava o shopping vamos dizer assim via qual é o ponto que interessava domingo eu negociava com o Franca segunda-feira eu negociava com o shopping segunda-feira à noite eu voltava e às vezes você tem pessoas que trabalham na empresa e diz nossa tem que ficar depois da hora esse cara eu trabalhei eu trabalhei 10 anos sem férias uma semana no final do ano acabou então quando você está atrás de um sonho não tem dia não tem hora e você consegue então 60 lojas eu escolhi o ponto e não tudo franquia na época mas você só teve quantas próprias antes de franquear? duas que é Franca e Uberaba as outras e depois eu abri Oscar Freire uns anos depois mas as outras tudo franqueada por que tu optou pela franquia? porque eu acredito que realmente eu não acredito em loja própria tá se tu tem um empreendedor do outro lado aquela loja já vende o dobro é tem certeza é o padrão no mercado e a gerente a gerente que não é empreendedora em vez de ela estar na loja às 4 da tarde até as 8 da noite ou 10 da noite ela está passando no shopping fingindo que é a dona e tomando café e batendo papo e ela ganha comissão sim é o olhar do dono na ponta final quantos franqueados tu tem hoje? veia de empreendedor é isso entendeu? quantos franqueados tem hoje? em torno de 300 franqueados quantas lojas eles tem? uma, duas cinco legal quando chega a 10 não cuida de nenhuma tem o sweet spot isso é o mais interessante que a gente está aprendendo como franqueador que tem um tamanho ideal de franquia porque se o cara passa o cara começa a perder a mão ele começa a fazer o que tu faria deixar na mão de alguém que se acomoda e tu não consegue enxergar é muito real isso é interessante e outra coisa a Carmen ela depende muito de relacionamento é então essa é a intenção do franqueado é e o nosso franqueado ele tem que ter por exemplo eu atendi uma que vai nos comprar a loja da Riviera de São Lourenço varejo na veia é ela vende avião caindo pra quem quer morrer feliz é é é então muito bom e todo mundo que vai ser franqueado tem que ir em franca conhecer a empresa me conhecer bater um papo faz entrevista antes os 300 sim faz entrevista antes faz um teste que nós fazemos vem lá conhece a empresa a gente bate um papo pra ver se aquilo realmente tem perfil você faz aquele tour com a galera também com todos os franqueados você faz aquele tour sim eu não mas o pessoal faz sim sim tu já viu o modelo do Outback de expansão não esse modelo é interessante porque a gente vai começar a aplicar isso na V4 porque a gente identificou que chega um ponto que o cara começa a perder a mão como tu falou mas beleza o cara tem uma ambição o que eu posso fazer por ele a gente tava quebrando a cabeça com isso a gente vai testar a gente deu uma lida lá no artigo de Harvard de como é que é o modelo do Outback eles tem um lance que eles chamam de SVP como é que é o nome que era não é o Joint Venture Partner JVP Joint Venture Partner então eles tornam um franqueado como se fosse tipo um master que ele tem o papel de cuidar de uma região e ele precisa identificar um Manager Partner então alguém dentro da minha loja vejo que eu sou teu franqueado e eu identifico que o Gui eu tenho duas lojas e eu vejo que o Gui é pico olha lá ele é meu gerente da loja só que ele não é o gerente que fica no shopping brincando o cara é um cajadão o cara é brabo ele quer mais aí ele quer virar franqueado aí eu como JV Partner identifico o Gui e falo pro Mário Mário eu tenho o Gui lá ô Gui tu quer abrir uma loja? é o Gui porra? quero mas tu tem 10 mil lá no Outback é 10 mil dólares o cara precisa botar um commitment que é muito menos que precisa abrir uma Outback mas pra ele mostrar que tem commitment alguém fala não eu boto então minha economia aqui 10 mil ele vai ter 10 cento da loja o JV Partner vai ter 20 ou 10 também algo assim que aí ele bota ali mais uma grana só que daí o Outback tem 70% 80% do business o resto do custo é do Outback o Coco Bambu é muito parecido com isso é deve estar olhando pra isso porque daí tu tem o JV Partner conseguindo dar uma escalada só que tem o limite também o JV Partner só pode ter 20 lojas abaixo dele aí cada uma tem um Manager Partner eu não sei exatamente qual é o Coco Bambu mas eu sei que ele tem dois sócios locais é sócio operador né é e não tem esse negócio de 20 lojas é que eu também não acredito nisso no que? no limite? esse negócio de 20 lojas desculpa mas de ser muita loja ou o que? tu acha que é muito ou tu acha que é pouco? é muito é muito e aí eu te digo eu tava no Outback em Fortaleza aí não tem o pão aí não tem não sei o que eu falei mas o que que eu posso pedir aqui? aí semana passada eu tava no McDonald's também uma coisa que eu queria não tinha eu falei mas isso aqui nunca me aconteceu nos últimos 30 anos que eu vou no McDonald's lá em Franca quando as pessoas começam a cuidar de coisa demais isso a coisa sai da mão eu acho que 20 seria o já seria muito mesmo acho que uns 10 seria o ideal é o outro exemplo se tu me falar em 5 ou 10 eu acredito toda vez que eu tive um franqueado com mais de 10 lojas deu pau é a graça desse modelo é que tu tem os franqueados que tem essas lojas são outras franquias isso é bonito no papel mas no mundo real e outra coisa o varejo tá enfrentando a fase mais difícil da história com mão de obra tá as pessoas nos dois anos de pandemia ficaram preguiçosa não querem mais trabalhar a nossa que é escritório os caras não querem ir pro escritório os jovens hoje querem abrir um aplicativo no celular e fazer alguma coisa é um tema geracional home office é eu não gosto eu sou meio o Elon Musk quer trabalhar comigo vai trabalhar na empresa isso aí a gente não gosta dos inimigos do Elon Musk né que é galera do home office entendeu pode ser que pra muita gente funciona mas cara tu tá em casa tu tem filho pequeno te enchendo o saco mulher torrando a tua paciência como é que tu vai trabalhar é é isso aí fala pra mim eu tô contigo eu tô contigo e outra coisa a rotina pô eu não quero ficar o dia inteiro dentro de casa isso me cansa é casa não é o lugar de ficar trabalhando fica até uma vibe merda na casa porque tu fica trabalhando o tempo todo o estresse o dia a dia e você sai você nunca sai do trabalho parece tu nunca entra e nunca sai é isso aí é e tem o lance que a gente sempre fala da serendipidade que no escritório tu tá com pessoas distintas de outras áreas ou da tua mesma e tu consegue criar conexões que vão criar situações que tu nem consegue prever se tu tem que ser uma call tu não consegue colaborar com o acaso de trocar uma ideia no corredor às vezes tu puta pior que eu não pensei nisso aqui e tem assunto que tem que trocar eu sempre falo na empresa tem assunto que não se fala por e-mail não se fala por whatsapp sim vamos fazer uma reunião senão vão ficar meia hora um dar um palpite outro dar um palpite e ninguém chega a conclusão nenhuma quando você senta seis, oito pessoas numa mesa a coisa fica mais dinâmica entendeu e isso as pessoas hoje querem mandar um e-mail ou mandar um whatsapp pra transferir o problema pra ti ah não eu mandei o e-mail pra ele o problema já não é mais meu é é batata quente mas o problema é da empresa é nosso sim a XP tinha instituído fazer o trabalho remoto no começo da pandemia e um ano e meio dois anos depois já reviu esse acaso dentro do escritório ele mudou de patamar a gente vê claramente em poucos meses fazendo isso o quanto que a operação melhorou o quanto que conexões e soluções que estavam talvez travadas ali nessas reuniões online que a gente não conseguia ir pra rua outra coisa eu em Franca eu levo oito minutos pra chegar na empresa aqui em São Paulo é um pouco mais complicado grandes centros né mas eu não abro mão disso não tem motivo pra não aquilo lá não é uma ditadura se você tá na empresa é porque você quer estar se você não tá afim você vai embora eu não te prendo não é como Cuba tu não pode sair não sei o que agora é isso mesmo nós temos que nós temos que ter eficiência porque o mercado eu tô há 40 anos nesse negócio 30 anos de sapato e bolsa e 40 anos no couro o mercado nunca foi tão complexo como ele é hoje o marketing se você analisar o marketing há 15, 20 anos atrás uma pessoa ia no shopping pra saber o que era moda hoje com 3 cliques ela tá no site que ela quiser do mundo inteiro ela sabe mais de moda que a minha consultora e minha gerente que eu treino intensivamente pra falar de moda sobre os produtos que nós lançamos então é diferente e outra coisa tem 100 mil lojas online tem as grandes plataformas que vendem uma Shen da vida é que vende 12 bi de contrabando por ano essa é a realidade gente contrabando Shen, Shopee, Alibaba eles vendem produtos abaixo de 100 dólares não importa se custa mais eles fingem que custa menos e o Correio distribui eu não tenho nada contra eles só que eu não acho justo eu pagar 25% de imposto e eles não pagam nada se eu fosse zerar teu imposto fora o encargo social do meu empregado que eles não têm entendeu então essa é uma coisa muito injusta é um jogo desnivelado que estão fazendo eu quero condições iguais não quero privilégio mas condições iguais eu preciso ter e eles infelizmente estão fazendo isso não só no Brasil no mundo inteiro claro né e não tenho nada contra eles desde que eu acho que cada o maior patrimônio de um país é o mercado interno dele e as pessoas não enxergam isso quer dizer se você tem um mercado interno forte como o nosso você tem que proteger ele das coisas que fogem a regra se eu tenho que pagar imposto eles também têm que pagar é entendeu nem mais nem menos mas o mesmo exato e esse ponto aí Mário como é que tu tá vendo então o futuro do negócio imagino que esteja bastante doideira na cabeça assim porque ninguém sabe muito talvez fosse mais ideal eu sempre acreditei numa coisa se você tá entre os melhores você não tem que temer muita coisa você não pode ter uma ideia fixa não é assim e acabou você tem que olhar o que tá acontecendo no mercado olhar pros melhores ver o que eles fazem e por que fazem nem que tenha que pagar 50 mil dólares eu não vou me jogar do prédio porque o cara jogou se jogou mas eu vou entender por que ele se jogou então isso eu faço há muito tempo e isso funciona agora que é complexo é mas o mercado tá cada vez mais concentrando tá cada vez mais difícil começar uma marca nova sim porque já existem marcas consolidadas ocupando todos os espaços possíveis quer dizer o mercado brasileiro é um mercado que também caminha pra saturação perfeito então quem tá tá e quem não tá meu amigo que compre alguém que tá por que as pessoas querem comprar uma empresa e não querem criar uma do zero que é difícil pra caralho o custo de comprar de criar é muito maior do que de comprar e tu ainda não sabe se vai dar certo e aí se tu compra tu já compra uma que comprovadamente deu certo e vocês criaram a marca masculina da Rafael Stephanie recentemente qual que é a tua visão porque na verdade a Rafael já existe há 12 anos mas só como sapato e acessórios dentro da loja Carmen então a mulher Carmen comprava horrores dentro da loja comprava um sapatinho pro marido pra bronca ser menor entendeu esse era o lema do negócio mas no fundo o contrário não acontece o cara aí comprar roupa pra ele e comprar pra mulher 1% compra mas é 1% então e aí eu já tinha essa ideia há mais tempo que existem várias marcas por aí no mercado que estão dando certo eu falei por que não fazer aí a gente resolveu fazer e o ano passado nós abrimos 21 lojas que é quase um spin-off de dentro da Carmen e agora até agosto nós já vamos ter 25 lojas a ideia é chegar em 5 anos a 200 lojas que é o mapeamento que nós temos hoje que cabe no Brasil né 250 200 lojas mais e-commerce mais e-commerce e o e o mix é o mesmo calçado acessórios e vestuário e roupas também as roupas tem bolsa também mochila é tudo top aliás e roupas de couro né é de couro ele falou que vai durar 10 anos e se não durar 10 anos ele me dá outro você disse lá na inauguração da Deusca Freire depende se tu cair de moto te arrebentar todo eu ouvi essa história lá também tudo bem aí o produto se tu bater uma Ferrari tu não vai na Ferrari pedir outra tu vai humildemente pedir um orçamento pra ver quanto custa arrumar muito bom tudo bem quando eu falo pra cliente assim a cliente manda uma sandália pra nós e diz ah eu não sei o que aconteceu eu falei eu sei o que aconteceu prende teu cachorrinho que ele pegou a sandália no closet e mordeu ela toda eu vou te arrumar você vai me pagar o conserto mas prende teu cachorrinho nós temos só pra vocês terem uma ideia nós fazemos 22 mil peças por dia e nós temos um padrão de qualidade Samsung e Mercedes-Benz é 0,008 o índice do problema que nós temos caramba e esse 0,008 ainda nós entendemos que talvez 30, 40, 50% não é decorrente de problemas técnicos e sim decorrente de uso mas a cliente adora o produto aí a gente diz tá bom eu arrumo pra ti custa tanto pra tudo ser feliz e tá tudo certo caramba o que tu faz pra arrumar tem que levar na fábrica é o maior trampo volta pra fábrica de malote porque nós temos uma filosofia o seguinte se tem um problema eu preciso ver ele pra ver se eu aprendo com ele a não ter o mesmo problema se eu simplesmente indenizo eu continuo fazendo o mesmo erro muitas vezes financeiramente provavelmente dar um novo um par que já tá ali no estoque seria mais barato mas sendo capturado esse benefício ele é metade do custo pra mim mas eu não estaria no 008 eu estaria no 2 não sei o que vou dar um exemplo da Logitech que é uma empresa de tecnologia periféricos de computador e tal eu tenho um mouse deles lá fazia quase dois anos que eu tinha um mouse e aí estragou o receptor dele um mouse sem fio aí eu entrei no site lá e falei pô tem garantia eu vou pedir ajuda aqui os caras falaram não beleza tá tranquilo faz esses testes aqui daí eu nem consegui fazer os testes eu falei cara nem consegui fazer os testes ele não tudo bem manda teu endereço me mandaram um novo eu como cliente achei do caralho mas é a segunda vez que acontece isso com a Logitech dura dois anos mas dá um probleminha mas eles me mandam um negócio novo mas de fato provavelmente a taxa de erro deles deve ser muito maior do que a tua pra mim como usuário tá tudo bem foi maravilhoso até postei no Instagram falei caralho muito topa essa marca aqui pra eles deve ter uma merda e custa dinheiro e tu começa a duvidar do produto mas cada dois anos estraga não é legal eu compro Porsche por isso porque eu ando com ela seis, sete anos não estraga nada boa dica aí galera Porsche é um bom carro eu gosto muito de carro alemão e japonês porque não acaba e os alemão e motor então são fantásticos são mesmo eu tenho uma 2013 e tenho uma 2020 o mesmo motor tem 120 cavalos a mais hoje caramba tecnologia terrível é bravo no elétrico vamos dizer que eles ainda não se encontraram carro pra 300 km não me interessa o dia que alguém fizer um que anda mil eu vou comprar mas por enquanto nem Tesla eu vou comprar porque anda 650 km e Tesla é todo zoadinho comparado a um Porsche por dentro comparado a uma Taycan é bom mas é mal acabado você não acha meio mal acabado comparado ao design interior o preço que custa tinha que ser melhor agora ele já aprendeu uma lição está começando a usar couro já está evoluindo é isso que eu digo a matéria-prima é muito inferior mas é aquele lance do ecológico mas o que é ecológico ecológico pra mim é um subproduto que eu não jogo no lixo e transformo numa coisa espetacular ecológico pra mim é um produto que dura anos por exemplo o meu couro por que eu levei sete anos pra entrar na ronda porque a garantia de não ter problema técnico com calor frio chuva neve toda essa confusão é dez anos precisa durar se abrir uma costura o problema não é meu mas se o couro e ele tem que ser anti-chama não quer dizer que ele não vai queimar mas ele retarda a queima couro de avião e couro de carro tem que ser anti-chama e essa tecnologia é uma tecnologia muito cara e muito sofisticada então não é simples por exemplo no Brasil por que eu não vendo couro pra automóvel no Brasil porque eles compram couro de imóveis mandam fazer num picareta qualquer e aí o que que acontece porque como paga muito imposto fica mais barato fazer fora só que aquele couro é uma porcaria entendeu não tem nada a ver e Mário você já tá conversando com a Tesla pra começar esse teu ciclo de cinco, seis, sete anos de conversa pra entrar pra vender couro eu acho que vai ser mais rápido porque como nós já estamos em três montadoras de alto nível por isso que ele não quer falar mal do Tesla eu sou fã da Tesla entendeu eu acho que a Tesla eu acho meio merda o carro cuidado o cara não vende dois milhões de carro por ano porque ele é ruim não, ele é excelente eu andei eu andei a primeira vez num Tesla em Amsterdã peguei um táxi em Amsterdã fui até Dusseldorf e no Tesla cara um puta motor eu sou da geração que pensa em motor não sei se tu é assim mas eu gosto de motor São Francisco é e o cara rompeu uma barreira se fala em carro elétrico há 50 anos e ele conseguiu viabilizar então tem que tirar o chapéu pro cara tem que tirar quase quebrou algumas vezes é mas enfim e sem ter a proteção do governo americano que o governo americano protege a GM protege a Ford protege a Chrysler e deixa ele meio de lado então eu admiro gente assim não, com certeza e outra coisa sabe qual é o sonho dele? que eu não sei se ele vai realizar ele quer comprar a Mercedes a Lexus e a BMW só isso é, hoje eu acho que vale mais que elas, não vale? a Tesla a Mercedes-Benz tinha 10% da Tesla mas como a Tesla tava naquela situação terrível venderam hoje os 10% que eles tinham vale mais que a Mercedes-Benz a Mercedes-Benz vale 70 bilhões de euros e a Tesla vale 1 trilhão e 100 bilhões é isso ou seja, os 10% vale mais que a Mercedes é eu não teria comprado o Twitter ele teria comprado a Mercedes é mas enfim vai saber o que ele pensa o cara mais rico do mundo eu não posso criticar ele ele pode me criticar tá vindo no podcast aqui semana que vem a gente pergunta o Mário e o desafio de gerenciar marcas teoricamente na nossa cabeça que deve ter alguma visão da cabeça pra públicos bem extintos né que são é um grande desafio né por exemplo na Carmen nós também estamos fazendo uma mudança ampliando o nosso leque de clientes de alta renda a Carmen sempre foi uma marca muito fashionista e agora ela vai incrementar a linha vamos dizer elegância de uma mulher clássica que não gosta de ser chamada de clássica gosta de ser chamada de elegante legal então esse mundo nós estamos trazendo muito forte agora porque existe um potencial gigante e nós queremos por exemplo existe uma mulher que num determinado momento ela é fashion porque ela está viajando lazer uma festa e no trabalho ela é mais elegante sim sim claro mais formal menos transparência menos decote saia mais longa toda essa confusão e isso vamos dizer é a ampliação do leque da Carmen na CS Young a nossa ideia é o seguinte se eu tenho uma mulher de 28 30 anos acima no mundo Carmen Stephens quando ela já profissionalmente está resolvida quando ela já casou quando ela já tem um puta do emprego quando ela já tem renda por que que eu não pego essa menina de 15 até uma mulher de 30 35 e trago ela para o mundo através de uma marca que fala mais com ela que é a CS Young que é mais acessível e que está mais dentro do contexto que ela gosta essa é a CS Young tá bom a CS Club ela trabalha muito nesse mundo vamos dizer assim casual moda casual dia a dia não trabalha muito no noite festa e tal tá bom que é um mercado gigante que vamos dizer uma corela que em São Paulo atua a própria Arezzo atua enfim tem um monte de marca aí esse é um mercado nós já temos 90 lojas se chama CS Club é e isso tem potencial para chegar a 400 450 lojas no Brasil na tua estratégia de branding ali tu não tem um receio de criar uma diluição da marca quando tu está criando variações da mesma marca ao invés de fazer sei lá uma marca deixa eu te falar eu contratei um cara na França meu sócio francês fez um monte de besteira mas uma coisa boa ele fez para mim ele me apresentou esse cara eu estava um dia discutindo com ele que eu queria criar outra marca mas porra vou começar do zero leva 10, 15 anos para uma marca estar na cabeça das pessoas não sei o que eu conheço um cara que pode ajudar tu nisso tá bom e aí ele falou me apresentou o cara o cara disse olha eu tenho a solução para ti mas isso custa 150 mil euros eu falei tá bom eu te pago já pagou 50 deu certo para a marca e aí o cara voltou um dois meses três meses depois eu estava na França de novo ele voltou com um plano ele disse olha aqui tem grupo Volkswagen que tem 11 marcas 11 departamentos de marketing 11 tudo é uma colcha de retalho aqui tem Mercedes-Benz que começa com McLaren AMG classe S classe E classe C pensa que comprou uma porque vem um motorzinho de Vectra e uma estrela em cima mas esse cara um dia vai chegar na S vai chegar na AMG e vai chegar na McLaren né então você pega classe C, B e A são produtos de entrada tá classe S classe E é para quem já é o cara né e AMG então é o cara que quer um carro mais esportivo tá e tu tem Armani tu tem Armani Casa Armani Change Armani Jeans Armani Hotel Armani Café Armani Restaurante Armani tudo tirou o Armani não tem nada ele falou tu tem que fazer isso tu tem que fazer Carme Stephens Mesão com roupa Carme Stephens Prêmio com sapato e bolsa enfim CS Young CS Club CS não sei o que entendi e ano que vem vai nascer um novo negócio também que eu não posso falar agora porque ainda tá sendo assinado mas a tua visão é com essas marcas capturar o mesmo perfil de cliente em diferentes momentos da vida ou diferentes perfis de cliente não por exemplo numa CS Young eu capto uma cliente mais jovem é a mesma cliente só que no momento anterior da jornada dela exatamente é uma cliente jovem que disse poxa isso é da Carme Stephens porque tu tem o exemplo da Mercedes quando a Mercedes lançou o carro meio merda lá não pegou bem pra marca depois né a Mercedes ela cometeu um erro seguinte porque a idade média de um consumidor da Mercedes Benz era 54 anos mas também é o seguinte o jovem não tem dinheiro pra comprar sim entende que eu estou te falando no caso da XP tem a outra marca a Rico e a Clear a Rico e a Clear é uma estratégia parecida não captura essa marca maior do guarda-chuva mas a ideia é porque seria um público diferente né perfeito a gente falou um público diferente então na realidade é o seguinte o que a Mercedes tu nota claramente na Mercedes Benz de uns 5 anos pra cá o C, B e A ela está fazendo um produto mais jovem não tão clássico tá porque o cara que compra uma Mercedes por exemplo eu tenho a minha Porsche antiga eu paguei 330 mil nela em 2013 hoje eu vendo ela por 250 mil faz isso com um Volvo Volvo é um puta carro mas qual é o problema dele? valor de revenda quando você vai vender ninguém te dá nada nem a agência dos caras te dá e aí você como comprador diz poxa não rola compra mais né eu tenho 10 caras na fila querendo comprar minha Porsche 2013 e eu não vendi ela até hoje porque as minhas franqueadas vêm pra Ribeirão Preto o motorista vai pegar elas de Porsche elas fazem stories pra cá stories pra lá se eu botar um Q3 que custa 300 mil ninguém liga é um Q3 é um Audi mas eu tô andando numa Porsche Porsche não é carro Porsche não é carro Porsche é Porsche carro é os outros é assim que pensam as pessoas entendeu tu tá rindo mas é verdade então pra mim é marketing cara elas pô os caras vieram me pegar de Porsche sim mas o ponto é as pessoas dão valor nisso tu não quer fazer um pouco o que a Mercedes foi porque a Mercedes meio que pegou um outro cara quando ela fez aquela versão do carro lá que foi o que a galera do o classe consumidor não eles entenderam que a classe C B e A eles tem que fazer pra um público mais jovem porque o cara da classe S é esportivo o cara da classe é elegante e o AMG é o supra sumo do negócio e a McLaren é pra meia doze mas aquilo é mais branding do que negócio mas por exemplo você faz 11 mil Ferrari hoje por ano 5 mil vão pra China e 6 mil vai pro mundo porque tem um monte de chinês rico que faz coleção ah tu tem 5 Ferrari eu vou ter 6 compra outra porque é o cara que ficou rico recentemente nos últimos 15 anos e que ele foda-se eu vou mostrar quem eu sou sim a gente gravou um podcast sobre esse lance até com com o senhor era senhor da Rico né senhor da Rico Canelas a gente falou um pouco sobre esse lance de diluição de marca e a conclusão que a gente chegou lá é que quando a gente tem o mesmo perfil que eu acho que é um pouco do que você está falando da mesma família basicamente o homem que tu está querendo atingir com a Raphael Stephanie normalmente é o cara que vive com essa mesma mulher não é um outro tipo de cara não necessariamente antes era assim porque estava na mesma loja e um homem não entraria numa loja Carmen porque ela é muito feminina agora nós vamos de um cara de 20 25 anos até um cara eu tenho 67 anos mas é o mesmo perfil de renda mas eu quero me sentir um cara de 40 35 eu não quero me sentir um cara que já comprou o sapato para usar no velório entende? as pessoas querem se sentir jovens não é? tudo bem tem gente extremamente formal por exemplo nem o advogado é mais formal porque ele não tem mais audiência presencial é tudo online mas agora o que eu estou entendendo da pergunta do do Denner é que você não vai varejar com essas outras marcas você vai continuar mantendo essa mesma áurea high end para CS Young para CS Club etc a Young nós ainda estamos aprendendo claro então como é uma marca que tem um ano nós ainda estamos na fase do teste isso rolou legal isso não rolou legal análise e tal e a Club a Club já tem há seis anos a gente já sabe exatamente o que a gente quer a Carmen a gente está fazendo essa modificação para crescer no nós tinha já esse projeto tem uma loja só de 80% roupa e 20% bolsas e a outra de 60 de sapato 65 de sapato 35 de bolsa e acessório mas com a pandemia e custo de shopping que explodiu a gente tem uma recolhida nesse projeto e agora a gente vai voltar com ele que legal a nossa visão é que às vezes é um perigo tu faz essa diluição de marca e tu ofendeu teu consumidor que já é da marca anterior se tu não seguir a mesma narrativa nas demais marcas que é um pouco dos exemplos mas aí é o seguinte por exemplo tu não tem Mercedes-Benz AMG sim sim então a mesma narrativa você não tem BMW M1 M3 M5 quer dizer Carmen Steffens Maison Carmen Steffens Premium é AMG sim sim entendeu se tu chega a CS Young já diz tudo público jovem que hoje com a marca Carmen Steffens eu não atinjo por dois motivos ela não quer comprar onde a mãe compra e ela não tem dinheiro pra comprar porque é caro não é caro mas comparativamente com o CS Young é mais caro CS Young é 40% mais barato claro e é mais a cara dela é uma menina na balada na noite no dia a dia dela que é diferente de uma mulher de 28 30 anos acima que já tá num outro patamar que eu tô sentindo que foi uma estratégia pra aumentar o teu tan né teu mercado endereçável eu quero que essa menina comece usando CS Young e lá na frente ela vira carne depois dos 30 35 ela vira carne esse é o esquema você tem uma história mais longa perfeito por exemplo o exemplo da Ford qual é o problema que a Ford vai ter daqui a 5 10 anos o teu primeiro carro foi um Ford nunca mais vai ser o meu foi um Ford mesmo então mas nunca mais vai ser porque eles não tem mais carro de acesso eles só tem caminhonete Mustang aí é um outro patamar eu acho que a Ford pela necessidade dela ela pode marcar agora de gerar resultado ela matou o negócio dela bem interessante a primeira besteira que a Ford fez foi vender a Land Rover quem projetou a Evoque foi a Ford e quando um ano antes de lançar a Evoque ela em vez de pedir ajuda pro governo americano como a GM fez como a Chrysler fez ela não pediu ajuda e vendeu a Land Rover e o Tata da Índia colheu os frutos de uma fábrica que trabalhava meio turno e começou a trabalhar três turnos vendendo carro caro e rachou de ganhar dinheiro então na estratégia ali eles já se arrebentaram porque Jaguar e Land Rover era pra ser as marcas de luxo deles agora eles cortam desde o do K até o Fusion não é no Brasil é no mundo que eles pararam de produzir só dali em diante só dali em diante só caminhonetes o único carro que eles continuam fabricando é o Mustang então eles ficaram infinitamente menores e eles não tem mais acessibilidade aquele cara que começa comprando um carro e vai comprando outro vai comprando outro e no final ele chega no Mustang ou numa F-150 e você está preparando terreno para o teu futuro cliente da Carmen Stephens principal isso que é interessante quase que uma jornada educacional e na Rafael nós vamos dizer metade da loja hoje não mas a partir de agosto ela vai estar assim a metade vai ser para um público de 15 a 25 30 anos bem jovem tipo uma reserva por exemplo Blue Man e outras que fazem masculino mas cara de praia essa coisa toda e a outra metade nesse mundo mais paulista que nem Aramis que nem esse mundo todo bem interessante entendeu então você atende tu está querendo ir um final de semana na praia tu acha o short bacana lá que tu quer tu quer dar uma de carioca tu acha o teu short tu quer dar uma de paulista vai trabalhar tu também acha o teu produto lá esse é o esquema a única notícia ruim que eu tenho é que nós vamos fechar a loja da Oscar Freire da Rafael porque vai construir um prédio lá e os caras vão abrir mão da loja desde da nossa loja até a Copenhagen ali vai virar prédio e aí me ofereceram o cara que fez o projeto das lojas embaixo fez um projeto muito mal feito me ofereceu uma loja de 40 metros que ainda tem uma escada dentro falei cara esse teu arquiteto aí nunca entrou numa loja na vida porque o que ele fez aí é um desastre aí eu falei eu não quero a loja vocês me indenizam e eu vou pra outro lugar a gente tem loja no Moca nós temos loja no ABC também e vamos abrir provavelmente no Center Norte no Anália Franco e no Oscar Freire eu vou ter que vou ter que achar um ponto que não é fácil mas o Oscar Freire tá mais ou menos também naquele ponto tipo não a loja mas a região ela tá meio tá um pouco tá pior ali é a melhor quadra da Oscar Freire mas Oscar Freire não é pra vender é pra conceituar a marca você vende mas obviamente o custo-benefício não é tão bom entendi o custo é alto agora Mário o que eu achei mais interessante da tua estratégia acho que já até colocando um pouco da minha cabeça de growth aqui de revenue é a capacidade de cross-sell que eventualmente você vai ter entre essas três marcas quatro marcas porque eu posso imaginar que é uma mesma família a filha o marido o pai e cara você conseguir trabalhar esses clientes e levar talvez uma venda cruzada de lá pra cá abre-se um um leque muito interessante assim de fazer bundle de fazer essa venda cruzada a gente tem um a gente tem um projeto muito forte de conquista de novos clientes também eu acho que a marca Carmen Steffens ela tá subutilizada pelo potencial pela visibilidade pela imagem que ela tem nós estamos trabalhando muito forte isso também claro por exemplo eu tenho 300 mil clientes que há seis meses não me compram eu mandei a minha equipe ligar pra 5 mil 80% me disseram a mesma coisa vocês esqueceram de mim eu esqueci de vocês eu gosto da marca que legal então você vê que as equipes qual é o grande desafio do varejo não nós todos é mudar a cabeça das equipes pra dizer cara o cliente não vem mais em loja ou vem 70% a menos tu tem que trazer ele ou tu tem que vender a distância pelo direct pelo whatsapp pelo qualquer coisa claro e as vezes tu pode levar uma semana pra fazer uma venda pra uma cliente mas tu vendeu pra ela e tu trouxe ela de volta nós estamos fazendo um trabalho em relação a uma marca muito conceituada e eu não vou citar o nome pra ficar chato mas nós estamos trabalhando as clientes deles em um mês numa loja a gente conquistou 11 e essas 11 compraram 60 mil reais caramba e um detalhe dessas 11 7 já disseram pra nós o seguinte nossa eu amo essa loja aqui porque vocês tem um atendimento que ninguém me dá lá na outra loja tem produtos maravilhosos mas o atendimento é muito frio então o contato humano faz toda a diferença seja presencial seja a distância as pessoas querem atenção as pessoas querem respeito elas querem se sentir únicas se você conseguir fazer isso através de contatos frequentes e trabalhar isso bem e pra isso você precisa de pessoas que tem carisma porque quem não nasceu pra ser vendedor tu pode fazer mil treinamentos que ele vai continuar formal carisma um sorriso na hora certa a brincadeira no exato momento e no tom certo quer dizer descontrair o ambiente e depois vender e não aquela coisa eu quero te vender nada mais aí a cliente vai dizer pô tu só quer me vender não tô afim não eu quero a loja muitas vezes é um divã ela vai lá pra desabafar pra falar da vida dela que tá triste com a filha que não sei o que blá 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 toma um champanhe compra e vai embora é muito fácil entender com isso que você tá trazendo aquela tua visão de no máximo 10 lojas impossível você conseguir replicar esse tipo de atendimento e vou te dizer eu no meu negócio não quero mais que 5 raríssimas exceções o cara me provou muito por exemplo eu tenho 6 lojas em Recife se tu for lá pra comprar elas eu não te vendo e vou te dizer porque tu não tem nenhuma tu vai começar me provando em uma que tu é o cara depois eu te vendo as outras mas se eu tiver que errar vai ser com uma eu não vou errar nas 6 entende porque depois que você casou errado separar é difícil entendeu franquia é um casamento e as pessoas contam histórias lindas pra entrar mas na hora do vamos ver muda tudo então é você ah mas eu trabalhei tanto ano em varejo tudo isso é muito legal mas trabalha um ano na nossa empresa mostra que tu quer trabalhar em equipe e não vale só o que tu pensa porque se tu entra numa franquia pra fazer do teu jeito melhor não entrar que a franquia tem todo um esquema formatado eu escuto todo mundo mas eu aplico aquilo que é legal franqueado ruim eu escuto por escutar esse cara é um chato eu quero ele fora ele é classe C eu tenho franqueado classificado em A, B, C o C é pra sair o B é pra melhorar e o A é pra manter manter A e o B tem que virar A o C é aquele cara que não adianta é empurrar água até aliado acima vai dar zebra não devia ter entrado nós somos muito mais seletivos hoje na entrada porque a gente não a gente não quer ficar divorciando muito claro porque é ruim o cara fica falando mal ele nunca errou quem é errado é você aí você tem 560 lojas 520 530 dão certo e o culpado é tu e toma mais tempo e energia o cara errado do que os caras um cara ruim toma a energia de 30 bom é isso aí e não te dá satisfação nenhuma porque o cara bom tu tem satisfação com ele tu comemora a vitória tu comemora coisas legais que acontecem o ruim o ruim só torna teu fígado total Mário quer deixar uma mensagem final pra galera tem algum lugar que o pessoal pode conhecer mais sobre ti ou tu é mais low profile mesmo bom eu tô ano que vem vai sair um livro da minha história né vamos fazer legal parabéns filme a Netflix não me convidou ainda mas o livro primeiro depois vem o filme enfim eu não acho que eu devo achar que eu sou o cara mas enfim eu acredito em algumas coisas se você tem um sonho não desiste dele inúmeras vezes na minha vida eu pensei em desistir por sorte eu tinha o nome da minha mãe no meu negócio e eu falei mas não posso ser derrotado num negócio que tem o nome da minha mãe e aquilo era o meu escudo né porque você tem dias que pô deu tudo errado anos 90 foi muito difícil eu tava começando a marca a locomotiva parou porque foi todo mundo pra China as fábricas quebrando eu de 94 a 97 eu perdi 25 milhões de dólares com quem não me pagou caramba eu quase quebrei eu tinha 5 empresas vendi duas fechei uma vendi os equipamentos e foquei em duas tem hora que você dá ré pra depois voltar e se tu não dá ré tu explode vendi casa vendi ranch vendi tudo né e lutei e hoje eu tenho uma empresa que graças a Deus é uma empresa legal né a gente tem uma equipe muito legal muita gente formada lá dentro eu não acredito em contratar Deus eu acredito em formar pessoas de alto nível com a cultura do negócio né e isso tem funcionado bem obviamente participando de 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 eventos que te trazem informação muito legal porque hoje se você não se recicla você fica pra trás mas sem abrir mão da essência e e com foco né porque quem acha que ser empreendedor no Brasil é fácil tá sonhando nunca foi né eu tenho 45 anos de empresa e eu te digo eu já vivi 45 crises só que a crise de 94 a 98 foi muito difícil e a crise pandemia também foi uma coisa jamais vista né porque você em 20 de março de 2020 98% das minhas lojas estavam fechadas caramba e ninguém sabia vender a distância e quem disse que sabia mente tem gente que não aprendeu até hoje né porque você tem um dilema em lojas o público muito jovem é ah não eu tenho que trabalhar até as 10 ah não eu tenho que trabalhar sábado ah não eu tenho que trabalhar domingo shopping a mulher que é casada ou é ou é divorciada tem um filho pra criar paga aluguel ela diz assim eu preciso e eu vou fazer então mas você não acha gente suficiente porque não é nós que estamos expandindo só a BF abre 45 lojas por dia gera 45 mil novos empregos todo ano 90% em shopping então existe uma demanda por pessoas e que você não consegue qualificar na velocidade da expansão esse é um problema que nós temos então o que que eu posso dizer pra alguém que começa se você tem um sonho primeiro vai trabalhar numa empresa que faz a mesma coisa e aprende rasgando o dinheiro do outro não o teu porque quando você começa o negócio você é meio inexperiente você é muito jovem você é muito impulsivo você vai rasgar dinheiro de alguém então que seja o do outro e o cara te vigia pra tu não rasgar tanto dinheiro e depois você vai fazer o teu negócio e aí o que que os jovens muitas vezes fazem a cada seis meses eles querem mudar em seis meses meu amigo você não vai fazer sucesso em nada essa é a minha opinião pode ter algum acidente de percurso aí que aconteça mas não se faz sucesso em seis meses então perseverar e se tu tem uma estratégia boa tu vai ser sucesso mas tem que maturar é plantar deixar crescer e depois escolher esse negócio de seis meses um ano não acredito não tem milagre e as pessoas querem sucesso numa velocidade muito rápida ah não não deu certo vou mudar ah não não deu certo vai mudar você vai ficar a vida inteira mudando e não vai a lugar nenhum acontece muito isso é verdade maravilha obrigado pela presença acho que deu o que quase duas horas de episódio incrível foi uma aula quase história comprem Carmen Steffen comprem Rafael Steffen não só vocês a família toda e pra galera e pra galera que tá nos assistindo aqui muito obrigado pra você que tá no youtube é importante lembrar que muitos de vocês algo na casa de 80% até onde eu sei não estão inscritos então se inscreve aqui embaixo deixa o like comenta esses episódios geralmente são o que mais tem visualizações né galera que tem quando tem convidado e tal então aproveita que você tá assistindo aí e se inscreve por favor é isso aí quer saber o que tese um franqueado também do grupo tenta lá tenta só com experiência já aprendeu uma loja e aí vai dar bom boa boa as pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção mas é uma estratégia de sobrevivência se você não tá crescendo você tá morrendo por isso que grupo importa tanto tchau